Olá pessoal, essa é a segunda parte da nossa série sobre ASP.NET MVC na prática. Meu nome é Cleiton Ferrari, eu faço parte da comunidade TEI Selvagem, uma comunidade que foca o desenvolvimento e a infraestrutura. Essa comunidade está bem legal, está bastante movimentada. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, acesse o site teiselvagem.com.br, dê uma olhada lá, se gostar, se inscreva na nossa comunidade. Também temos um grupo no Facebook da nossa comunidade, onde o pessoal está postando dúvidas, sugestões, links, e o pessoal tem participado bastante. Basta procurar TEI Selvagem aí no Facebook e se inscrever no nosso grupo também. Vamos dar início então. A agenda da nossa videoaula de hoje, vamos falar sobre métodos GETs e métodos POSTs. Vamos falar também sobre o model e a view tipada. GET. O que é o GET? O método GET utiliza a própria URL ou RI, tá? Para enviar os dados ao servidor. Quando a gente tem um formulário na web, um formulário para que o usuário possa preencher esses dados, quando a gente digita esses dados e clica no botão enviar, tem duas maneiras de a gente enviar esses dados. Uma é o GET. Quando eu utilizo o GET para enviar esses dados, ele vai gerar toda essa massa de dados que estava preenchida no meu formulário, o nome dos campos, na URL. Como, por exemplo, no meu blog, tem um campo para buscar. Se você digitar algum filtro lá, alguma palavra, no caso, asp.net, e mandar buscar, ele vai gerar para a gente uma variável na URL e vai guardar o valor dessa variável na URL. Onde o S aqui é a variável enviada junto com a URL. E o asp.net é o valor dessa variável, tá? Então, esses dados vão ser enviados via URL para o servidor. E lá no servidor, eu posso capturar esses dados e trabalhar com esses dados, tá? Então, quando eu utilizo o método GET, eu estou utilizando o envio de dados via URL, tá? Também, quando eu acesso uma página qualquer, quando eu digito algum endereço, cleitonferrari.com no browser e aperto Enter, eu também estou utilizando o método GET para poder pegar esses dados. Porém, não estou passando nenhuma variável, tá? Já no método POST, o método POST envia os dados colocando-os no corpo da mensagem. Ele deixa a URL separada dos dados que serão enviados e, com isso, podemos enviar qualquer tipo de dados por esse método. Então, ao contrário do GET, o POST encapsula todas as propriedades, todos os nossos campos, os nossos formulários, dentro da própria mensagem do HTTP, tá? Através do método POST. Então, ele cata essa massa de dados, encapsula e envia para o nosso servidor. Quando chega lá no servidor, eu posso desempacotar esses dados e trabalhar com esses dados com alguma linguagem de programação, de scripts, tá? E quando usar o GET ou o POST? O GET, quando a requisição não for alterada, alterar dados no nosso servidor. Quando eu não tiver que alterar dados no meu servidor, eu vou utilizar o GET. Quando for fazer uma busca, a URL irá guardar os dados do filtro dessa busca. O que isso pode ser útil? Quando eu fizer uma busca, por exemplo, no Google e achar algum resultado, por exemplo, o terceiro resultado da busca do Google, eu posso copiar essa URL e mandar para um colega meu, essa URL, que ele também vai conseguir ver esses dados, graças ao método GET. Por quê? Porque ele guardou o filtro da minha busca nessa URL, tá? Já no POST, quando eu for alterar algum dado no meu servidor, eu utilizo o POST. Quando eu desejar enviar arquivos também para o meu servidor, eu também devo utilizar o método POST. Quando eu quiser proteger os dados dos usuários, para eles não serem exibidos na URL, por exemplo, se eu utilizar GET num campo de login, quando eu clicar em POSTAR, a minha senha vai aparecer na URL, e eu não vou querer isso. Então, aqui a diferença é simples. Sempre que for buscar ou consultar alguma coisa, utilize GET. E se for fazer alguma alteração com a requisição, envio de arquivos ou dados forem muitos, utilize o método POST, tá? Também tem um limite nessa minha URL. Se essa URL for muito grande, ele vai cortar pedaços, o meu servidor não vai entender toda ela. Então, se eu tiver muitos parâmetros, também posso utilizar o método POST para resolver isso, tá bom? Então, a principal diferença que eu quero que vocês fixem aqui é que quando eu for buscar ou consultar dados, eu utilizo o GET. Quando eu for alterar, inserir esses dados, eu utilizo o método POST, tá bom? Já o nosso modelo, que agora a gente, na videoaula passada, a gente entendeu o que era uma view, o que era um controller, nesta videoaula vamos tentar entender o que é um modelo, tá? Na arquitetura MVC, o modelo representa os dados da aplicação e as regras de negócio que governam o acesso e a modificação dos dados. O modelo mantém o estado persistente do negócio e fornece ao controlador a capacidade de acessar as funcionalidades da aplicação, encapsuladas pelo próprio modelo. Então, digamos que eu tenha que fazer um sistema para armazenar os dados de uma pessoa como nome e Twitter. Eu vou criar um modelo, o que é esse modelo? Uma classe, que vai estar armazenada na minha pastinha model, no asp.net.mvc. E aí eu vou criar essas propriedades que vão representar esse meu modelo do mundo real através dessa classe, como aqui, por exemplo, eu tenho uma propriedade pessoa ID, que representa um código dessa pessoa e eu tenho uma propriedade nome e Twitter. Então, eu tenho um modelo para trabalhar com o asp, tá bom? E o que é uma view tipada? São views que sabem exatamente o tipo de dado que esperam e com isso é possível utilizar os helpers e ao postarem seus dados, sabem exatamente o que postam para o servidor. Por exemplo, eu criei uma pessoa no meu modelo. Essa pessoa tem uma pessoa ID, um nome e um Twitter. Eu criei um objeto aqui desta pessoa, tá? Então, eu passei essa pessoa para a minha view como parâmetro. Essa minha view vai receber essa pessoa no meu modelo, tá? Então, esse meu modelo sabe exatamente o que ele é, uma pessoa. E aí eu posso utilizar através dos helpers, tá? Que a gente vai estudar mais adiante, através dos helpers, eu posso utilizar a minha variável modelo e ela vai representar todas as propriedades desta pessoa. Ou seja, o meu model é uma pessoa, tá? Porque ele sabe exatamente o que ele é. Ele é uma pessoa e ele recebeu uma pessoa como parâmetro. Então, aí eu posso utilizar essas propriedades aqui, como, por exemplo, model.twitter, model.nome. E quando eu postar esses dados, o ASP vai encapsular todos esses dados em uma pessoa. E eu vou receber no meu método que responde pelo post, uma pessoa. Essa pessoa que veio preenchida, eu posso trabalhar com ela no meu método post, tá? A gente vai entender como isso funciona melhor agora na prática, tá? Vamos lá, então. Estou aqui com o meu Visual Studio 2012 aberto. Vamos criar um novo projeto do asp.net.mvc. Então, eu vou em File, New, Project. Vamos escolher nos templates Visual C Sharp, Web, asp.net.mvc4. E vamos dar um nome de post.get.model. E vamos mandar criar o nosso projeto. No template, vamos escolher o template básico. Vamos usar o Razer, tá? Como viu o Engine. Não vamos criar um projeto de teste. Vamos dar OK. Como escolhemos o projeto Basic, tá? Então, ele não criou para a gente nenhum controller, nenhuma view e nenhum model, tá? Somente adicionou alguns scripts para a gente, tá? Então, vamos começar criando um controller chamado Home. Botão direito. ADD. Controller. Home. Vamos deixar para o padrão, tá? Tudo vazio. E vamos adicionar esse controle chamado Home. Ele adicionou o nosso controller, adicionou uma action para a gente. A action chamada Index. Vamos adicionar uma view para essa action Index. Botão direito. ADD View. Vamos deixar tudo padrão. E vamos clicar em adicionar. Pronto. Com isso, já temos um site feito em asp.net.nmvc4. Vou dar um Ctrl F5 aqui para rodar essa aplicação. Pois bem, temos a nossa aplicação rodando, então, o nosso site. Quando esse site carregou, ele acessou a seguinte URL. Na verdade, ele acessou a URL Home barra Index, que é o nosso controller Home na nossa Action Index. Essa Action Index chamou esse conteúdo via GET. Aqui, vamos minimizar. Aqui. Isso daqui é uma ação padrão, que é GET. Eu não preciso colocar uma anotation aqui. GET. Eu não preciso colocar esse anotation, porque, por default, todas as minhas actions respondem pelo HTTP GET. Ou seja, respondem pelo método GET. Vamos apagar isso daqui. E vamos adicionar um model. Botão direito aqui na pasta model. ADD. Class. Vamos chamar essa classe de pessoa. E vamos adicionar. Pronto. Agora, eu tenho um model dentro da minha pastinha models. Que é a pessoa. Vamos criar algumas propriedades para essa pessoa. Prop tab int. Pessoa id. Tab. Prop tab. String. Nome. Prop tab. String. Twitter. Tá? Ctrl S para salvar. Vou remover isso daqui. Botão direito. Perfeito. Organize. Remove. Remove. Remove um nos dados. Usings. Ou remover e ordenar. No caso aqui, vou remover e ordenar. Ele não vai ordenar nenhuma, porque nenhuma delas eu estou utilizando. Ctrl S. Esse é o nosso model, que vai representar para a gente uma pessoa que tem um nome, um Twitter e um código. Tá bom? Então, vamos fechar essa classe pessoa, que é o nosso modelo. E vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso daqui. Vamos criar um objeto aqui. var pessoa igual a new pessoa. Certo? Ele vai pedir para poder inserir o model aqui em cima na uses. Nossa pasta models. E criamos uma pessoa. Isso é um objeto pessoa. Eu já vou inicializar esse objeto aqui mesmo. Então, eu vou colocar pessoa ID, um vírgula, nome, Clayton Ferrari, Twitter, Clayton Ferrari, ponto e vírgula. Eu tenho que passar esse objeto pessoa para a minha view, ou seja, eu quero exibir Clayton Ferrari e Clayton Ferrari, meu Twitter, lá na minha view. Como é que eu passo isso? Assim. View data, que é uma variável, que é um array, é uma variável dinâmica, que deixa eu colocar o nome que eu quiser aqui dentro desse array. Então, eu vou passar pessoa ID, recebe, pessoa, opa, pessoa, ponto, pessoa ID. View data, nome, recebe, pessoa, ponto, nome. View data. View data. Twitter, recebe, pessoa, ponto, Twitter. Muito bem. Essa variável aqui, ela é visível na minha index, ou seja, na minha view. Vamos lá pegar esses dados. Uma vez aqui, eu vou criar o seguinte, p, e vou colocar o seguinte, arroba, para utilizar o Razer, view data, está aqui, e vou colocar aqui o meu pessoa ID, que foi o nome que eu dei lá para guardar o código da pessoa. Arroba, view data, nome, arroba, view data, to iter. Certo? Certo? Ctrl S, vou copilar a minha aplicação, F6, alt tab, para eu voltar para o meu navegador, aqui, e vou dar um F5 aqui. Ele vai chamar o método get, do index, e vai carregar para a gente aqueles dados que estavam no nosso objeto, no nosso modelo. Olha lá, código 1, nome, Cleiton, Twitter, Cleiton Ferrari. Então, alt tab aqui, vamos voltar no nosso Visual Studio, opa, aqui. Então, eu criei um modelo, pessoa, e passei através do view data, esses dados dessa pessoa, para a nossa view. também existe o view bag, o view bag é um view data, só que um pouco melhorado, ele deixa você criar as propriedades dinamicamente, eu posso criar por, opa, view bag, ponto, pessoa ID, esse nome aqui é dinâmico, então eu dou o nome que eu quiser aqui, desde que, lá na minha view, eu chame esse nome, tá? Então, eu posso utilizar tanto o view data, para passar dados para a minha view, quanto o view bag, tudo bem? Vamos utilizar aqui também o view bag. View bag, e vou dar o nome que eu quiser, nome da pessoa, e estou passando pessoa, ponto nome. Vou vir aqui, na minha view, e vou dizer que esse cara agora é o view bag, ponto, pessoa ID, o nome que eu dei lá, lá no meu controller, tá? Vou vir aqui, e vou, view bag, ponto, nome, opa, nome da pessoa, certo? Pessoa ID e nome da pessoa, que foram os dois nomes que eu dei para a minha view bag. E aqui, no último, eu vou continuar utilizando o view data, tá? Então, nome da pessoa, pessoa ID, foi o que eu peguei aqui, pessoa ID e nome da pessoa. Vou copilar, build, build solution, ou F6, pronto, alt tab, para a gente voltar aqui, e vou dar F5. Ele vai requisitar de novo o método get, tá? Do meu controller home e da minha action index. Olha lá, tá vendo? Mostrou exatamente os mesmos dados que a gente tinha. Aqui, pronto. Então, existem essas duas maneiras de eu passar os dados para a minha view, tá? Uma delas é utilizando o view bag, que tem propriedades dinâmica, ou o view data, que é um array, que eu dou o nome da minha propriedade e passo o valor. Existe uma terceira forma, que é o quê? É uma view tipada. O quê que é uma view tipada? É uma view que recebe como parâmetro o tipo de dado que ela vai ser, pessoa. Então, ela recebeu essa pessoa, que é do tipo pessoa. Então, a minha view logo vai ter que ser do tipo pessoa. Vou salvar aqui e vou voltar na minha view. Só que agora, eu tenho que dizer que essa minha view é tipada. Para isso, eu coloco o model. Qual é o model que ela vai estar respondendo? É o model que está na pastinha post get model, que é o nome do nosso projeto, na pasta models, e é a pessoa. Pronto. Com isso, a minha view já sabe que tipo de dado ela vai trabalhar. Certo? Então, eu posso trocar isso daqui por isso daqui. Arroba model, ponto. E aí, já aparecem as propriedades. Por quê? Porque o model é o objeto que esse model minúsculo criou para mim com os dados que eu vou receber, com todas as propriedades que estão aqui dentro. Então, ele já sabe que é uma pessoa, logo, ele já tem um nome, uma pessoa, ID e um Twitter. Aqui eu vou mostrar a pessoa ID. Aqui eu vou mostrar model, ponto, nome. E aqui eu vou mostrar model, ponto, Twitter. Vou salvar. Vou copilar, tá? Copilou. Alt tab. F5. Vai requisitar novamente o método get do controller home, da action index. Olha lá. E exibiu exatamente as mesmas coisas aqui, tá vendo? Então, existe três maneiras de eu passar esses meus dados para a minha view. Uma é através do view data, outra através do view bag, e a outra através da view tipada. Qual que eu vou utilizar? Depende do caso, tá? Opa, cadê o Visual Studio? Aqui. Aqui. Beleza. Tá? Então, vamos deixar isso daqui aqui desse jeito, tá bom? Vamos voltar na nossa view aqui e vamos criar aqui o seguinte. Vamos criar um form. Action. E esse cara aqui vai mandar para o home barra lista. Então, toda vez que eu postar... Opa, tem que colocar o método aqui. Método. Post. Toda vez que eu postar o conteúdo desse formulário aqui, ele vai jogar para a minha home lista, tá? Que é no meu controller home. A gente vai criar uma action lista daqui a pouco. Vamos criar um field set, certo? Dentro desse field set, vamos criar a legenda. Essa legenda vai ser pessoa. E agora, vamos criar aqui os nossos campos. Um div. Dentro desse div, vamos criar um label. Opa. Label for. Nome. E vamos chamar... O nome não, pessoal. O primeiro campo é o código. Que é o pessoa. Type. E vamos chamar de código. Certo? Vamos criar um outro div aqui. E vamos criar um campo agora. Input. Type. Como estamos usando o HTML5, vou usar o numeric. Value. O valor que ele vai receber vai ser o valor que vim no meu model. Model. Pessoa ID. Certo? E eu vou chamar esse cara de... Pessoa ID. E o name dele de... Pessoa ID. Certo? Criamos para a primeira propriedade. Vamos duplicar esse código. E agora, em vez de ser pessoa ID, vai ser nome. 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 Aqui vai ser nome. 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 E aqui agora vai ser... Twitter. 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 Só que aqui, em vez de ser numérico, vai ser teste. E aqui vai ser teste. Então, temos um formulário para preencher o nosso modelo. Que são três propriedades que tem o nosso modelo. A gente criou esses três campinhos para poder preencher isso. O pessoal ID. O nome. E o Twitter. Certo? Vamos salvar isso daqui. Vamos vir aqui. E vamos dar F6 aqui. Vamos voltar aqui no nosso navegador. Tá? E vamos dar F5 aqui agora. Olha só. Agora, temos um formulário já preenchido aqui. Por que ele já está preenchido? Porque a propriedade value de cada um desses elementos foi setada para o valor que estava no model. E a nossa index já tinha um model e a nossa view já era tipada. Então, logo, eu já tenho ele preenchido aqui. Tá vendo? Vamos voltar no nosso código aqui. E vamos criar aqui. Vamos criar aqui um botão. P. Opa. Input. Input. Type. Submit. E o value. Vamos chamar de enviar. Tá? Ficou faltando um botão aqui. Então, já temos isso daqui. As propriedades values dos nossos elementos já estão sendo preenchidas pelo model que a gente vai receber aqui. A nossa view é tipada. E eu já estou passando os valores para ela. Que é o objeto pessoa que foi preenchido aqui. Beleza. Vamos criar aqui, então, a nossa public action result. Vamos criar uma action chamada lista. Certo? Beleza. Só que essa action lista, ela vai responder pelo nosso método post. Tá? Quando eu postar um formulário, é ela que vai receber isso daqui. Então, vamos dizer que ela vai responder pelo http post. Certo? Vamos salvar. Vamos identificar o código. Só que é o seguinte. Tudo que eu estou postando desse formulário, quais são os campos? Uma pessoa ID, um nome e um Twitter. Eu tenho que receber aqui esses valores. Para isso, eu crio parâmetros. Int. Pessoa ID. Por quê? Porque int é o tipo de dado que eu quero que essa pessoa ID me envie. Eu estou dizendo. É um numéric e o nome dele é pessoa ID. Então, esse nome passa a ser o nome do parâmetro da minha action. Isso aqui vai ser uma string nome e isso aqui vai ser uma string Twitter. Então, vírgula, string, nome, string, Twitter. Certo? Agora, o que eu preciso fazer? Repassar isso daqui para a minha view que vai receber o post. Essa minha view lista vai receber esses dados da action index, que o cara vai preencher e vai postar. Eu vou receber aqui na minha action lista e vou jogar para a minha view lista. Então, view data. Vamos chamar de pessoa ID. Recebe pessoa ID. View data. Recebe, nome, recebe, nome. View data. To, iter, recebe, twitter. Certo? Agora, vamos retornar. Retorne a nossa view. Opa. View. Certo? Vamos criar essa view. Botão direito. ADD view. Lista. E vamos adicionar. Muito bem. Agora, eu vou receber esses dados aqui. Opa, estava criando ainda. Vamos criar um div. Vamos colocar um negrito aqui. E vamos chamar de pessoa ID. Vamos criar um outro div. E vamos colocar o valor que eu recebi no meu view data. Que eu chamei o código de pessoa ID. Certo? Vamos duplicar isso daqui para as nossas outras duas propriedades. Pronto. Só que agora, aqui vai ser nome. E aqui vai ser nome. Aqui vai ser Twitter. E aqui vai ser Twitter. Certo? E agora, aqui, a gente vai criar um link. Tá? Href. E esse link vai mandar a gente para a página inicial do nosso site, que é a home, né? Vamos botar um título aqui. Volta. Volta. E vamos chamar de volta. Certo? Beleza. Então, temos aqui o nosso lista. Quando eu postar, vai ser através do método post. Eu vou mandar para o home lista. Ou seja, home, né? O nosso controle para a action lista. E os parâmetros. Esses valores que o cara tiver digitado aqui, eu vou receber através de parâmetros aqui. Beleza? Vamos copilar. Muito bem. Vamos voltar aqui no nosso navegador. E vamos voltar na página inicial aqui, que é a mesma, né? Deixa ele recarregar. Muito bem. Agora, eu tenho um formulário já preenchido. Eu vou trocar alguns valores. Vou colocar 222. Vou chamar aqui de Clayton. Certo? Vou chamar aqui só de Clayton também. E vou enviar. Quando eu enviar, ele enviou para o meu controller home, para o meu método lista. Não tenho nenhum valor aqui na minha URL. Por quê? Porque ele usou o post. O post encapsulou isso daí dentro do pacote HTTP e me mandou tudo isso daí. Chegou lá, eu processei esse post através dos meus parâmetros. Devolvi para o meu HTML através do view data e mostrei esses dados aqui. Está vendo? Se eu voltar e digitar novos valores, eu vou deixar esses valores padrões. Olha lá. Ele vai trocar aqui. Beleza? Vamos voltar aqui, então, no nosso Visual Studio. Olha só. O que aconteceu? Esse cara recebeu através do post. Vamos fazer ele receber agora através do get. Vamos trocar isso daqui. Vamos fazer ele receber através do get. Então, esse formulário será enviado através do método get. Ok? Vamos tirar isso daqui, porque agora ele vai responder pelo get. E vamos copilar. Muito bem. Vamos voltar no nosso navegador. Vamos voltar aqui na página inicial. Muito bem. Vamos digitar um outro valor aqui. Clayton Ferrari. Só Clayton de novo, né? O Twitter vou deixar Clayton Ferrari. E vamos enviar. Olha só o que aconteceu. Ele preencheu tudo aqui com os valores que eu digitei lá. Só que agora, olha só a minha URL. Está vendo? Ele criou o nome pessoa ID, certo? Que é o nome do identificador do meu form. Criou o nome e criou o Twitter. E colocou na frente, atribuiu na frente, os valores. Olha só. Está vendo? Então, é essa a diferença do método get para o método post. Certo? Então, através do post, eu encapsulo isso daí e mando sem ser pela URL. E pelo método get, eu mando através da URL. Só que quando eu mandar isso daqui para algum colega meu, para ele abrir no navegador, quando ele colar, já vai vir com esses valores. Olha só. E se eu trocar o valor aqui, também vai funcionar. Por quê? Porque é esses valores aqui que importam. Miele Casarim. Olha lá. 1, Miele Casarim. Está vendo? E isso é o get. Ok? Vamos voltar aqui no nosso Visual Studio. Vamos fazer esse cara continuar respondendo pelo HTTP post. Certo? Vamos salvar. Vamos voltar aqui e dizer que esse cara vai continuar mandando pelo post. Ok? Vamos voltar aqui novamente. Só que agora é o seguinte. Eu recebi todos aqueles caras, todas aquelas propriedades, através de parâmetros. Tem um outro cara aqui também que eu posso utilizar. Que é esse cara aqui. formCollection. E aí eu dou um nome. Vamos chamar de form. Certo? Esse formCollection tem toda a coleção de dados que o meu formulário postou. Certo? Só que ele é um array, igual o viewData. Então, se eu colocar aqui form e colocar o nome da propriedade, pessoa ID, que no caso é o nome do meu input, que está aqui. Lembre-se que é o nome dele, o ID e o name. Voltando aqui. Form. Nome. Form. Nome. Certo? Opa, nome não, pessoal. Twitter. Certo? Então, eu posso receber os dados através de parâmetros. Cada parâmetro, cada propriedade que eu tiver dentro do meu formulário, eu tenho que colocar um parâmetro para ela. Ou eu coloco somente um parâmetro chamado formCollection, que ele vai me trazer a coleção de dados desse formulário. Ok? Vamos testar isso daqui? F6. Copilou. Vamos voltar no nosso navegador. Certo? Vamos voltar aqui na página inicial. Vamos digitar aqui, Rafael de Sena Brito. Certo? R Brito. E vamos enviar. Olha lá. Continuou funcionando da forma como estava. Só que agora, ao invés de eu receber via parâmetros, aquele monte de parâmetros, eu recebi um formCollection. Está vendo? Então, existem duas maneiras de a gente receber também, por post, os dados dentro da nossa action. Uma, eu coloco todos os parâmetros. A segunda, eu coloco um formCollection e pego esses collections. E a terceira é, se a minha view é tipada, ela sabe que tipo de dado que ela está mandando. A minha view não é tipada? Essa view aqui não é tipada? Então, quando ela postar, ela posta o quê? Uma pessoa. Então, eu posso receber uma pessoa aqui. Pessoa. Pessoa. A terceira forma é essa. E aí, é o seguinte, eu pego aqui, pessoa.id, pessoa.nome e pessoa.twitter. Então, existem três formas de eu receber, igual existem três formas de eu enviar os dados para a minha view. Existem três formas de eu receber. Uma, recebemos parâmetros. Cada propriedade do meu formulário vai ter que ter um parâmetro para ele, com o seu respectivo tipo. A segunda forma, com o formCollection, que pega tudo. E a terceira forma, se a minha view é tipada, ela envia aquele tipo de dado para mim. E aí, eu recebo esse tipo de dado. F6. Vamos voltar aqui no form. Vamos voltar aqui na página inicial. Olha lá. E vamos postar isso daqui agora. Leonardo Brits. Leonardo Brits. E vamos enviar. Olha lá. Funcionou também. Porque, como a minha view aqui é tipada, quando ele manda isso daqui, o ASP pega tudo isso daqui, converte no objeto do tipo da minha view e posta esse objeto para mim. Então, eu recebo esse objeto já preenchido. Legal isso, né? Muito bem. Vamos para mais um exemplo. Vamos apagar tudo isso daqui. E vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu não criei uma view tipada aqui, eu também posso criar uma view tipada aqui, por listar. Vamos passar a pessoa. E vamos voltar aqui na nossa view. E vamos dizer que ela agora é tipada. Certo? Arroba. Model. Que tipo que ela é? Nome do nosso projeto. Post. Get model. Nome da pasta onde estão os nossos modelos. Models. Pessoa. Muito bem. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos apagar isso daqui. Certo? Aqui. E vamos colocar o seguinte. Opa, aqui. Vamos apagar aqui primeiro. Aqui é um helper. HTML helper. Isso aqui é um helper, tá? Que ele faz o quê? Ele gera HTML para a gente. Vamos usar o label for, certo? E aí, aqui é uma expressão boleana. Oh, expressão lâmbida, não boleana. Uma expressão lâmbida. Onde x representa um objeto do nosso modelo. O que é o nosso modelo? Pessoa. Então, logo, x é uma pessoa. E tem todas as propriedades dessa pessoa, certo? Aqui vai ser pessoa. ID. E aqui vai ser o valor dele, que é model.pessoa.id. Certo? Aqui a gente vai colocar HTML.labelfor.x aqui vai ser o nome, certo? E no lugar desse cara, vamos colocar o nosso model. Model.nome. Aqui vai ser o nosso model.twitter. E aqui vai ser o nosso html.labelfor.x, x ponto, opa, x ponto, twitter. Certo? Vamos salvar. Beleza. Vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Vamos trocar isso daqui. Arroba, html, action, link. Primeiro parâmetro, o link que eu quero. Que vai aparecer no html. E agora, para onde vai? Vai para o nosso index do nosso controller home. Opa, opa, home. Certo? Muito bem. Vamos salvar. Vamos voltar aqui. Então, agora, a gente tem uma view tipada também para o cara que recebeu o htt.pupost, que é o nosso lista. Certo? Então, ele mandou esse cara para cá. Esse cara veio aqui. A gente pega ele através do model, tá? E preenche tudo isso daqui. Beleza. Vamos testar. F6. Para copilar. Vamos voltar no nosso navegador. Vamos recarregar isso daqui. Muito bem. Vamos criar aqui agora Anderson Michel. Anderson Michel. E vamos enviar. Certo? Ah lá. Continua funcionando da mesma maneira. Então, existem várias maneiras de eu poder trabalhar com esses dados no ASP, tá? Vamos voltar aqui e vamos só trocar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Vamos trocar esse código aqui por helpers, tá? Primeiro helper que eu posso utilizar aqui é apagar o form. Então, vamos apagar esse form. Certo? Em vez de eu gerar na unha, eu vou deixar os helpers gerar para mim. Então, using, certo? E eu vou usar o quê? Eu vou usar um, opa, lá. Html. Begin form, certo? Vamos fechar aqui. E fechar aqui. Certo? Vamos salvar. Só que esse cara aqui vai ter, opa, vai mandar para o lista, certo? Do controller home, certo? Só que ele vai mandar form method post. Pronto. Ele vai criar exatamente o que estava ali antes, tá, pessoal? Só que agora através de um helper. Muito mais fácil de usar. Beleza. Esse label aqui, vamos fazer o helper gerar para a gente também. Vai gerar exatamente a mesma coisa que estava ali. html, html.labelFor, certo? x, x.pessoaID, certo? E o tipo de dado aqui também, que vai ser o nosso input, vamos fazer ele gerar para a gente. arroba, html, editFor olha lá, e ele já vai gerar o nome, o value, tudo para a gente baseado nesse cara aqui. certo? Simples assim. Simples assim. Vamos apagar esse daqui, vamos apagar esse outro aqui também, e vamos duplicar esse cara aqui, tá? ctrl c, ctrl v, só que aqui em vez de pessoa vai ser nome, e aqui também vai ser nome, e aqui vai ser twitter. twitter, twitter, certo? Vamos salvar. Então, fica muito mais simples quando eu utilizo os helpers existentes. gente, a gente vai fazer uma videoaula só sobre helpers mais à frente, mas os principais helpers são esses, os labelFor e o editFor, tá? Beleza, salvei, copiei, copiei aqui, f6, vamos voltar, então, no nosso browser, e vamos voltar na página inicial aqui, beleza? Olha só, tá fazendo exatamente a mesma coisa, e se eu vier aqui e exibir o código fonte, olha só o que ele gerou para a gente, ó, gerou o label igual a gente tinha criado, gerou um input, tá vendo? Com os valores já, type test, name name, id nome, tá vendo? Então, o helper faz isso, ele gera para a gente os html, e quando eu postar, eu vou receber do outro lado, numa view tipada. Muito bem. Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar nessa videoaula, tá? Era para a gente entender quais são os métodos get, quais são os métodos post, como o método get e o método post trabalha, tá? Como eu recebo os dados quando eu envio ele através dos meus formulários, seja ele através do método get, seja ele através do método post, e como eu passo meus dados para a minha view, tá? Eu posso passar meus dados para a minha view através do view data, view bag, ou de uma view tipada. E eu posso receber esses dados que a minha view preencheu, meu formulário que está na minha view preencheu e postou, através dos parâmetros tipados, tá? Eu tenho os parâmetros, cada parâmetro tem o nome de uma propriedade do meu formulário. Eu posso receber através do form collection, e posso receber também através da minha view tipada, que já sabe qual é o tipo de dado que ela vai postar, e ela me posta esse tipo de dado, tá vendo aqui? Então, era isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula, tá bom?